Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu olho para a Bíblia e vejo um Deus zeloso. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de princípios honestos e faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Por fazer o que era reto, o que era agradável aos olhos de Deus, eles foram jogados dentro de uma fornalha aquecida sete vezes mais. Só que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus misericordioso e Ele nunca deixa os seus na mão. O homem sim, o homem pode prometer e não cumprir. O homem pode falar, eu vou te defender e pode não cumprir com a palavra, mas Deus é diferente. Deus, Ele é diferente. Deus não permite que a fornalha queime sequer um fio dos seus cabelos. Ei, essa mensagem é para você que tem guardado princípios dentro da sua casa, na tua vizinhança, lá naquele trabalho, lá na sua empresa. E por este motivo você é criticado, você é motivo de chacota, alguém zomba de você. Muitas das vezes literalmente preparam fornalhas e mais fornalhas de fogo, para poder acabar com você. Para poder acabar com a sua alegria, acabar com o seu crescimento, te tirar da posição. Mas o Senhor está dizendo aqui, eu, o Senhor, não te deixo na mão. Aleluia! Deus não vai te deixar na mão. Não vai. Alguém pensa que você não tem ninguém que possa te defender. Mas essas pessoas estão muito enganadas. Porque Deus, Ele se manifesta no momento certo. Ele se manifesta na hora exata. Mas na mão, o Senhor, Ele não te deixa. Tome posse dessa palavra. Amém? Você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Envia esse vídeo para a sua amiga, para o seu amigo, para os seus familiares. Envia para os grupos do Facebook que você participa. Compartilhe neles. Compartilhe nos grupos do WhatsApp. Alguém está precisando ouvir essa palavra da parte do Senhor. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.